Obrigada para a última... Última jogadilha, hein? Última jogada da noite Caraca, velho Tenta cair no lugar da hora agora Porque na outra eu me ferrei Vamos lá, vamos para cima Pegar tudo... Tira que pegar aqui, tipo a direita Fiquei, velho Quando eu solto eu uso Terta cair no lugar, por que ... domination Tenta... ... Tenta... Calma, moleque. Olha, picha, pica já. Eita, esse cara é muito bom. Dois tiros. Eita, tá no gelo, tá no gelo, tá no gelo. É estranho jogando seu lado. É muito grande. É, uma vez eu vi tentar jogar no seu lado do Anthony e eu não consegui não. Seu lado dele é qual? Nem seu nome. Mas é grande. É grande e magrelo. Só é grande e um pouco gordinho. O dele é bem magrelinho. É bem gordinho. O meu é pequeno e gordinho. O povo tá indo pra lá então... Oxi, oxi. Que lógico que o dia acha essa. Tentar pegar um por um... Ai, tá tudo aqui. Ela tem um faluando. Tá atrás dela. Aí, tá atrás dela pra e não por um hum. Aí, tá atrás dela. Ah, ah! Dá pra eu dar ninguém.